Meu mecânico disse que meu carro está com 100 mil quilômetros, então tem que usar 20W50, 10W40, 15W40, seja lá o que for, porque o cara tem alta quilometragem, já não dá mais para usar óleo firme, será? Convide ao seu mecânico para se inscrever a este canal, umas coisas que ele vai poder aprender neste canal, convida ele para se inscrever aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Moçambicano YouTube, com o amigo Mauro, é um prazer ter-vos aqui todos os vídeos, troca de óleo de 220 mil quilômetros, atenção, não sei se para vós vai ficar visível, mas vou tentar puxar, 219.989, mais ou menos 11 quilômetros para chegarmos a 220 mil quilômetros, vamos trocar o óleo deste carro, filtro, filtro de ar, good, filtro de cabine, marca, good, filtro de óleo do motor, também good, façam pausa aí e tentem ver a referência, é esta referência do óleo, do filtro de óleo deste motor, ok? Mas então, se este carro já tem 220 mil quilômetros e o mecânico está sugerindo um inscrito para usar 20W50 ou 15W40, para o carro só tem 100 mil quilômetros, eles têm o dobro disso, então este carro tinha que usar um óleo 80, então... É cada coisa que eu escuto nesse mundo, 5W30 100% sintético, 100% sintético, é o que está se abastecido neste carro desde que eu comprei há muitos anos atrás, então é este óleo, independente da quilometragem que este carro tiver, sempre irei usar este óleo, ok? Até chegar aos 300 mil quilômetros de altura que eu vou desmontar este motor para ver como é que o motor está por dentro, vocês vão assistir isso tudo, se conseguimos chegar lá, a ideia é aos 300 mil quilômetros desmontarmos este motor e vermos como é que é o desgaste do motor com 300 mil quilômetros, nessa altura vamos trocar tudo ali neste motor, ok? Saiam disso, saiam dessas histórias, dessas ladainhas, sigam o manual do proprietário do vosso carro, ok? No manual deste carro me recomenda isto, 5W30, e é isto que eu vou usar para sempre, ok? 220 mil quilômetros ainda uso isto, ok? Tamo junto família, aquela brasa!